Contrato de Renato surpreende torcedores do Grêmio, vou mostrar o que é. Bem-vindo torcedor gremista, se inscreva no canal diário do Grêmio e não esqueça de ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma notícia do Grêmio. Vamos estar sempre te mantendo atualizado das últimas notícias do Grêmio. A volta do técnico Renato Portaluppi, anunciada nesta quinta-feira pelo Grêmio, pegou muitos torcedores de surpresa. Multicampeão pelo Clube Gaúcho, o treinador sempre deixou claro que voltaria o tricolor quando a instituição o convocasse, em uma verdadeira demonstração de amor. Alinhado a isso, o presidente Romildo Bolzan Júnior revelou em coletiva concedida, que Renato aceitou assinar com o Imortal por apenas dois meses, até o final o dia 5 de novembro. Ainda, segundo apuração o portal GZH, o vínculo não tem nenhuma cláusula de renovação automática para a próxima temporada. Apesar de ter assinado somente por dois meses, é muito provável que Renato Portaluppi continue no comando do Grêmio no próximo ano. Isso porque, segundo informações de bastidores, o técnico é o nome preferido das duas chapas favoritas à eleição presidencial, que são lideradas pelos ex-dirigentes Odorico Romain e Alberto Guerra. Deixe o seu like no vídeo para ficar informado tudo o que acontece do nosso tricolor gaúcho, obrigado! Mesmo rivais, os dois prováveis candidatos à presidência gremista têm Renato como nome forte para assumir o clube em 2023, quando o tricolor passará por uma profunda reformulação. Além de considerarem Portaluppi como uma figura de impacto para administrar o vestiário, Odorico e Guerra já trabalharam com o treinador no Imortal em outras oportunidades. Até agora, apenas um indivíduo declarou-se oficialmente como candidato à presidência do clube gaúcho nas eleições de outubro-novembro. Foi o empresário ao seu brazinha, figura conhecida entre os torcedores gremistas. No entanto, Odorico Romain e Alberto Guerra também estão prestes a confirmar seus nomes na disputa pelo mandato, despontando como favoritos ao cargo. Como terceira via, o ex-vice de futebol Denis Abraão não descarta concorrer ao cargo com o apoio do presidente Romildo Bolzano. Outra alternativa da situação, mas menos provável, seria o atual líder do Conselho Deliberativo, Carlos Beaderma. Esta chapa, hoje, também teria votos suficientes para avançar ao pátio, dando aos sócios mais de duas opções de voto. O torcedor gremista, na tua opinião, que tu achou do contrato curto com Renato Gaúcho, ou devia ter sido mais longo? Bota a sua opinião nos comentários no vídeo, porque o seu comentário é muito importante para o Grêmio. Já já eu trago mais informação do Grêmio.